Olá, eu sou o Pedro Jordan. Neste vídeo você vai aprender a usar o Spark Video. O Adobe Spark Video é um app para fazer vídeos usando o tablet. Você pode usar imagens e vídeos e também os próprios áudios do app. Você pode também, durante a criação do seu vídeo, fazer locução. Para começar, vou abrir o Spark Video. É exibido alguns vídeos que podem ser utilizados como base para montar o seu. E olha, tem um monte deles. Bom, vou fazer o meu desde o início. Para isso, eu vou clicar nesse aqui, nesse botão de mais. Você pode escolher um título do vídeo ou escolher alguns títulos prontos. Eles são ótimos, mas eles estão em inglês. Bem, não vou usar eles não. Vou criar o meu próprio título. Dá um tap neste campo e agora eu posso escrever o título que eu quero. Bom, eu vou escrever aqui. Solos de guitarra vão te conquistar. Muito bem. Pressiona esse botão de next para ir para a próxima tela. Aqui você pode novamente escolher um modelo de telas que você quer seguir. Bem, eu vou fazer o meu vídeo sem seguir nenhum modelo. Então, eu vou pressionar esse botão de start from scratch. Agora, nessa tela nova, você pode começar a montar o seu vídeo. Pressiona este ícone de foto. Nesta parte aqui de cima, como você está vendo, exibe a opção para carregar imagens. E pode ser de todas essas fontes. No meu caso, eu estou usando o Creative Cloud da Adobe. Pressiono o ícone e exibe as imagens que eu tenho na nuvem da Adobe. Legal, né? Vou escolher esta imagem e, em seguida, pressiono este botão aqui, aqui no cantinho de Open File. Então, a imagem é carregada aqui no fundo. Para escrever um texto, eu pressiono este A e escrevo o meu texto. Quando eu terminar, eu pressiono este botão aqui de Done e o texto é finalizado. Nesta opção aqui, você pode determinar o tempo de exibição da imagem. Isto é bem legal. Então, eu arrasto esta barra e eu vou atribuir 4 segundos. Ou seja, 2 segundos para cada linha de texto. Isto é bem legal, que dá um conforto de leitura. E agora, este sinal aqui de mais, eu vou adicionar uma outra tela. É possível, nestas telas, acrescentar vídeo ou imagem para cada tela. E pressionando este ícone do microfone, também é possível adicionar um áudio como locução. Mas, neste caso, eu irei usar imagens. Mas, caso você queira usar vídeo, é da mesma forma. Vou carregar outra imagem da mesma maneira que eu venho fazendo. E agora, eu repito todos os procedimentos. Carrego uma imagem e coloco um texto. Carrego uma imagem, coloco um texto e também determino um tempo para cada tela. Depois de feitas todas as telas, é possível alterar o layout. Mas, acho que para este caso aqui, deste jeito, é que está ótimo. É possível, também, escolher como o vídeo será exportado. Ou seja, como as imagens irão aparecer. Para isso, pressiono esta abinha aqui de TAM. E olha, são um montão deles, hein? Vale a pena experimentar um por um para saber qual é o melhor para você. Bem, a música é a mesma coisa. Existem algumas músicas aqui, já disponíveis pelo app. Mas, também, eu posso utilizar músicas que eu baixei. Embora eu não tenha nenhuma aqui. E depois de você se divertir com este app, que eu achei ele incrível, chegou a hora de exportar. Para isto, eu vou pressionar este botão. No meu caso, eu vou escolher para salvar no próprio tablet. Mas, também, eu poderia exportar já direto para a mídia social. Muito legal este app, né? Adobe tem vários outros apps que eu vou explorar nos próximos vídeos. Então, é isto. Inscreva-se no canal para me dar uma força. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.